Hoje eu vou te mostrar O que eu trouxe pra você Eu vou te mostrar O que eu tenho na cabeça Hoje eu vou te mostrar O que eu trouxe no bolso E vou te mostrar O que tenho na mão Senta e põe as mãos no queixo Vejo o que eu tenho pra você Arregalho os olhos e os ouvidos Sempre junto o que é pra você Não vou mais esperar Não vou mais esperar Não vou mais esperar Vou me desesperar Não vou mais esperar Não vou mais esperar Não vou mais esperar Vou me desesperar Eu vou te mostrar O que eu tenho na cabeça Não vou esperar Seu sorriso de manhã Nem que apague a TV E que faça o café E que você venha E que você venha Não vou mais esperar Não vou mais esperar Não vou mais esperar Vou me desesperar Yeah Não vou mais esperar Não vou mais esperar Não vou mais esperar Vou me desesperar Nem que apague a TV E que faça o café E que você venha 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 Legenda por Sônia Ruberti